Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Ark Jurássico. E galera, se liga, hoje eu vim completar um objetivo que eu já tinha comentado no vídeo passado. Olha só onde eu estou. Eu tô exatamente na linha Tenue entre o deserto, que é aqui. Eita, o que é essas rochas marrons aqui? Nada, né? Tá, entre o deserto e a Redwood que se inicia aqui. E eu achava que essa distância era maior, galera, mas na real ela não é tão grande. E eu descobri um paraíso aqui de metal e obsidiana muito interessante. Só faltava ter cristal aqui, mas a região é bem boa, galera, pra um futuro farm com anquilo. Olha, tem até um tatuzinho ali. Região bem interessante mesmo, gente. Com quem ele tá brigando, que eu não tô vendo? Ah, ele é domado. Caraca, galera, ele tá trabalhando aqui. Loucura. Beleza. Bom, atravessando essa região, galera, vulga, vulgo região tenebrosa, nós chegamos aqui na Redwood, galera. Se liga. Peraí, só tô vendo se não tem cristal por aqui. Ah, outra hora eu venho explorar melhor isso daí. Mas atravessando aqui, gente, como eu tava dizendo, a gente vai chegar nessa região da Redwood, que é de grande interesse meu, como provavelmente vocês já viram pelo título desse vídeo. Hoje eu tô em busca de um urso, galera, que é o Arctodus, e eu pretendo muito domar um que seja, no mínimo, minimamente forte, tá? Será que aguente chegar lá em casa? Por que isso, galera? Porque eu preciso do urso pra farmar o mel, pra fazer a Nani trabalhar. Isso vai ser fácil? Nem um pouco, galera. Porque além de ter que domar o urso, eu ainda vou ter que caçar mel com ele, velho. E eu nem sei onde é que tem mel. Mas eu já me preparei. Eu fiz uma cela pra ele, tá? Não sei se isso vai adiantar, mas a cela tá feita, beleza? Beleza, então. Vamos passeando aqui. Olha. Caraca, velho. Como que o cara fez esse chão aqui? Olha que maneiro. Ah, ele pintou. Ficou legal pintadinho, velho. Eu nunca penso em pintar minhas coisas, galera. Acho que eu vou começar a pintar minhas bases pra ver se ela fica mais bonita. Opa, 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 opa. Será? Ah, nível 30. Deixa eu ver uma coisa, galera. Nível 30? Poxa, mas nível 30 é muito fraquinho, né? Ele tá ali, ó. É, eu acho que eu vou procurar um pouquinho mais forte, galera. Se bem que de início poderia ser esse, mas não. Nível 30 é muito baixo. Tem que ser pelo menos 50 pra cima, gente. E ainda acho pouco 50, tá? Tinha que ser, sei lá, 70 pra cima. Aí já é outra história, né? Bom, ok. Vamos passeando, galera. É bom até que eu vá indo em direção à Torre Verde, que é pra lá, se eu não me engano. Porque lá eu tenho bastante recurso de mel. Então, se eu domar... O quanto mais perto eu domar ele da Torre Verde vai ser melhor pra mim, tá? Ó, achei mais um aqui, ó. Nível 12. Esse tá bem fraquinho, velho. Também não vale nem um pouco a pena. Olha esse lago, que legal. Bem, vamos indo. Vamos indo. Só tomar cuidado com os tilacoleus aqui, galera, que estão de olho, ó. Ó, malandrão, hein? Até vir pra cima. O dia hoje tá meio nublado, né? Tá uma sensação estranha aqui. Mais um aqui nível 30, gente. Mas, pô... Não, não, não. Tá, como eu falei, a gente tem que ir em direção à Torre Verde, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho pra tentar pegar meu rumo, galera. Porque nem eu sei onde é que eu estou. Onde é que eu tô? Tá, Torre Verde. Cadê você? É pra lá, né, ó. Aquela lá é a Torre Verde. Eu imagino. Isso aqui é a Torre Vermelha, onde acontecem as tretas. Bem, galera, o Obelisco Verde vai ficar lá depois da neve. E tá começando a anoitecer, o que não é bom. Deixa eu fazer o seguinte, já vamos colocar a nossa iluminação aqui. E beleza. Ainda tá bem escuro, na real, mas... Não tem jeito, velho. Aqui vai ser tenso pra caramba. Opa, tem mais um urso aqui, galera. Oh! É esse mesmo, gente. Pera aí. Vou esperar um pouquinho e já volto, galera. Fora esse carno que tá aqui embaixo, quer ver, ó? Tem um carno por aqui. Vai embora. Tá livre, gente. Eu vou tentar domar esse urso daqui. Opa, tem um ali também, ó. É isso. Pode me complicar. Deixa eu ver que nível que é esse. 81. Ambos são ótimos, galera. Não vou mentir pra vocês. Ambos são bons. Mas eu prefiro esse daqui, que eu acho que tá mais fácil. A gente tem um pouco de sorte, galera, pelo seguinte. Aqui do lado tem a base de um cara. Isso significa que talvez não spawne tantos dinos assim, velho. Talvez isso seja uma vantagem. Foi. Vamos ver se eu acerto ele daqui. Acertei. Beleza, galera. Ficou pistola, hein? Ficou pistolão. Errei. Tá, agora é só uma questão de acertar vários tiros nele. E vamos ver no que deu, né? Ih, velho. Daqui eu não estou acertando. Deixa eu ver se não tem ninguém pistola comigo, galera. Aê. Beleza. Aqui já é bom, hein? Ok, galera. Eu acho que uns 20 dardos serão mais do que suficientes pra derrubar ele. Só que daqui a pouco ele vai começar a fugir. E aí é que o meu problema começa, né? Eu poderia também usar algumas estratégias de armadilha de urso. Porém, acho que não vale a pena, gente. Tá? Não sei. Na situação que a gente está, tipo, eu posso dizer que eu estou tranquilo aqui, tá? Será que ele já vai fugir? Ih, mano. Ele já vai querer fugir? Mas olha que coisa estranha, galera. Ainda falta mais da metade do torpor dele, só que ele já se sentiu incomodado, né, velho? Eita, eu errando o dardo. Aí não, hein, parceiro. Nossa, eu estou errando muito dardo, mano. Espera. Vamos ficar de olho, hein? Eu acho que ele vai voltar daqui a pouco. Oh, caramba! Pô, jogo aí, tu me complica, hein? Vamos atrás dele, gente. Se não, ele vai fugir. Ele vai querer fugir. Urso, vem cá. Não sei. Ah, ele está aqui, ó. Claro que se eu descer, ele vai vir para cima, gente. Ó. Cuidado com essa estratégia louca dele. Mas ele sabe que ele está correndo perigo, mano. Ai! Nossa, gente! A porrada dele é muito forte. O que é isso? Uh! Que coisa de louco! Ô, meu amigo urso. Calma aí, hein? Deixa eu ser calma, hein, parceiro. A brincadeira mal começou ainda. Como é que está o torpor dele? 2.3k. Beleza. Cada tiro vai aumentar 300, mais ou menos. No final vai ser complicado que ele vai querer correr, né? Beleza, gente. Em cheio, hein? Melhor que esse dardo, galera. Só os dardos da Sinidaria lá, que são os elétricos. Mas eles são bem complicados de fazer, então não vale a pena. Cara, e detalhe. Não trouxe narcótico nenhum. Nem sei se vai ser necessário, hein? Tentei dar um predict, não rolou. Vamos lá, piteiro. Vamos atrás dele, hein? Olha, ele já não está mais agressivo. Mano, o bom é que esse Spyglass me informa isso, né? Ele só vai ficar agressivo se eu descer daqui, né? Sai daí, piteiro. Muita hora nessa calma. Nem sei para onde ele foi. Ele está ali embaixo, ó. Ele está na porta da base do maluco, hein, galera? Bem que ele podia abrir esse portão aí para mim e trancar o bicho lá. Seria interessante. Sai daí, Alce! Oi! Calma. Beleza, galera. Vou dar um mordida inicial se só para ele cair fora, velho. Sai daí, mano. Sai daí. Está quase, hein, galera? Está quase. Mano, ele está vindo para cima. Cuidado. Cuidado que ele está brabo, galera. É eu dar um descuido que ele vem. Ah, velho. Fala sério. Calma. Nem sei onde é que ele está agora. Ele está ali ainda. Mano, cheio de mato aqui me atrapalhando. Aí. Beleza, galera. Vamos aos poucos aqui, ó. Aos poucos a gente vai conseguir. Sem armadilha e sem nada, velho. Vamos na raça mesmo, ó. Beleza, acertei. Não corre, não corre. Aê! Caiu? Caiu, galera! Uou! Perfeito! Deixa eu dar um passivo aqui no meu carinha. Nossa senhora, gente! 84! Perfeito! Melhor do que isso, cara. Só dois discos, como dizem, né? Mano, ele já está com a cela aqui. E deixa eu analisar um pouquinho ele aqui. Galera, ele vai ter que comer 13 carnes de carneiro para ser domado. Ou 6 meis... Méis? Méis? De abelha. Não sei. Vamos esperar, velho. Eu acho que eu até vou fazer aqueles espinhos, galera. As estacas de madeira. Porque talvez valha a pena. Aproveitar que eu tenho madeira abessa aqui, ó. Então é isso, gente. Já volto. Aí, galera. Olha o esquema bolado que eu fiz. Agora eu quero ver alguém chegar perto do meu orção aqui, ó. Carno. Nem se atreva, hein? Cara, ele está tranquilo ali. O problema é que eu faço isso e daí nem eu consigo acessar ele. Mas eu consigo ver ele através do nosso Spyglass, né? Ou pelo menos deveria conseguir ver, né? Grande porcaria. Enfim. Pessoal, enquanto ele doma aí, que eu sei que vai demorar um bocado, eu vou dar um bisu na base desse cara aqui do lado. Ou eu vou tentar derrubar aquele outro urso lá. Só que eu tenho que ver se vale a pena, tá? Vale a pena no sentido de que? Só vai valer a pena se for um casal. Porque ambos são nível bem alto, tá? Mano, sai da frente desse negócio aqui. Uma plantinha aqui, vamos pegar fibra. Vamos fazer um parkour nessa pedra. Opa, quase caí lá dentro, velho. Ó. Se liga, gente. Torpor. Temin já está aí. Pá. Esse daqui é um macho. 84. Vamos ver aquele lá. O problema é que um pode atrapalhar o outro, né? Se eu for sedento assim. Nossa, é uma fêmea, galera. Perfeito, cara. Seria lindo se eu domasse um casal, gente. Na caruda, assim, gente? Uh! Eu vou tentar fazer cair na base do cara, velho. Será que eu consigo? Ou melhor, pra que que eu vou fazer isso? Isso cai aqui. Calma, calma. Cadê ele? Está aqui embaixo, galera. Perfeito. Vou tentar usar a mesma estratégia aqui. O ruim é que se eu derrubasse ele dentro da casa do maluco, como é que eu ia tirar ele de lá, né? Ia ser mais difícil. Olha, ele está aqui, galera. Vamos ver. Vamos ver se ele vai pistolar comigo de novo. O problema é que eu não sei se eu vou ter dardo o suficiente, né? Beleza, pistolou. Vem em mim, vem em mim, vacilão. Nossa, galera. Se eu domar dois, gente, eu quero 10 mil likes nesse vídeo, hein? Eu sei que vocês conseguem, galera. Porque vai ser muito épico. Eu já vou chegar fazendo filhote, velho. Está nem aí. Chegar insano. E o urso, ele é muito forte, galera. Às vezes a gente esquece um pouco dele, mas o poder de ataque dele é incrível. Olha, ele vai querer fugir já. Não deveria, né? Mas vai querer. Agora é aquela parte chata que eu tenho que descer para encarar ele. É isso? Tem que tomar cuidado aqui com os dardos. Eu estou meio que abusando, né? Tipo, errando muito tiro. E se eu for atacado por trás, vai ferrar muito. Depois eu vou dar um biso nessa base aí. Para ver de quem que é. Se o dono estiver por aí, eu vou trocar uma ideia com ele. E vamos ver no que deu. Beleza. Acertei mais um. Agora ele já deve estar louco para ir embora. 3.9k. Ele vai ficar preso lá. Lá no espinho ele não passa, gente. Ele vai se machucar até ali. Não vou tentar mais acertar tiros aleatórios assim. Está paradinho e eu atiro. Beleza? Aê, urso. Aí não tem passagem, meu filho. Acertei mais um. E... Tcharam! Mais um. Ah, droga. Calma, calma, calma. Ele está meio perdido nas ideias. Foi? Errei. Ah, galera. Está difícil, hein? Parar de bobear agora, mano. É, ele está escapando. Vamos lá, vamos lá. Vamos encarar a fera, mano. Eu fui burrão, galera. Devia ter limpado essa área já. Não sei por que tem um piteiro ali, velho. Beleza, acertei. Será que ele caiu já? Não. Não caiu. Ainda vai mais uns 5 tiros para tirar ele dali, velho. Boa! Nossa, gente. Vou acabar com meus dardos. Ah, errei, droga. Ali, ele, ali. A cabecinha dele foi! Não acertei. Galera, agora eu não posso errar mais tiros, velho. Acertei o piteiro, velho. Como assim? Piteiro, sai daí, mano. Está atrapalhando o esquema, velho. Muito cuidado, galera. Ai, que susto. Achei que ele ia vir para cima. Acho que ele ia vir e desistiu, né? Calma. Beleza, acertei. Mais um tiro, galera. Mais um. Opa, opa, opa. Ele ameaçou vir para cima e não veio. E foi! Certeiro, hein? Derrubei. Perfeito. Galera, que loucura! Sobrou 10 munições. Que belezinha, hein? Olha o tanto de dardo. Caraca, esse aqui ele sofreu bastante, galera. Ele perdeu bastante vida. Que coisa, né? Tá. Vou fazer mais um aqui. Eu vou ter que quebrar isso aqui, velho. Não vai ter jeito. Vamos ter que pegar um pouquinho da carne deste. Pelo menos... Ah, eu... Dei mole, galera. Dei mole. Nem precisava disso aí. Mas muito bem, galera. Agora sim. 47 carnes aqui é mais do que o suficiente. E duas estacas eu acho também que já é mais do que o suficiente para conseguir segurar ele aqui, mano. E ninguém atacar ele, ó. O bicho tem que ser muito louco para atravessar isso aí, né, velho? Acho que nem tem como. Maravilha. Ursos engaiolados. Galera, vamos aproveitar. Deixa eu ver bem certinho onde é que eu estou no mapa. Olha ali. Vou até ver a coordenada que eu estou. 41,69. E eu vou ver... Olha que casa linda. Eu quero ver onde tem mel aqui por perto, porque daí eu já vou em busca de mel depois. Mas eu acho que não vai ser uma tarefa tão simples achar mel. Se bem que Redwood é sinônimo de mel, né, gente? Então, ó. Como vai demorar, galera? Vamos dar um rolê por aí. Beleza? Só vai. Eu sei que lá perto da Torre Verde tem, mas talvez não valha a pena ir até lá só para buscar isso. Nossa, que bagunça que está aqui. Engraçado. A Redwood aqui, ela tem pouco mel, galera. Geralmente, ela tem mais, velho. Olha os Tlacoleus aí prontos para o bote. Vamos tomar cuidado. Eu estou feliz, galera, mas ao mesmo tempo eu estou meio preocupado, digamos assim. Tipo, primeiro que eu só tenho cela para um urso. Segundo, eu vou ter que andar para caramba para achar mel. E terceiro, eu ainda vou ter que voltar para casa, óbvio. Aí, galera, vim visitar a base do maluco e ganhei um ovo de Argentavis. Olha aí, o ovão. 162, velho. Que loucura. Bom. Ih, velho. O que aconteceu aqui com os ursos? Vamos ver. Está quase? Está quase, velho. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, na real. Eita, nós. Não consigo ver ele. Aí, aí. Droga. Está quase, gente. Está quase, tá? Não se preocupem. E você? Também está quase. Eu tenho que subir no piteiro para eu ver. Tem que ver aqui de cima. O louco, velho. O cara entrou lá. Tá, acho que agora já dá para quebrar. Isso aqui não tem problema. Vamos quebrar. Até porque eu não vou deixar essa parada na casa do cara. Olha aí, galera. 99% esses aqui. Esse aqui já vai acordar. Nada mal. Já vamos demolir tudo. Vamos ver. Esse daqui vai ser o top, galera. Vai ser o 84. Ele vai para o nível 41. Aliás, vai subir 41. Vai para o 125. E esse aqui também não vai ser muito diferente, né? Esse aqui de baixo, que é a fêmea. Vamos lá, amiguinho. Ainda hoje vamos ter que caçar recursos aí, velho. Que loucura, hein? Tá, esse vai demorar um pouquinho mais. Então, eu vou esperar. Olha que lindão, galera. Olha que coisa bonita. Olha essa pata dele, ó. Nunca tinha visto um urso nessa perspectiva assim, ó. Que incrível. A patinha dele, que bonitinha. Nossa, que da hora, galera. Vai, urso. Eu vou ficar aqui até você acordar agora. Patinha dele, velho. Que engraçado. Grande, ursão. Aí sim, hein? Espera aí que eu não consigo nem levantar. Boa, garoto. Esse aqui vai comigo, hein, galera. Esse vai na celinha, bonitão. Deixa eu ver. Para de me seguir. Nível 125. Demais, galera. Demais. Ó, ele é bom em quê? Esse daqui é bom em velocidade, galera. Um urso rápido. Cara, que interessante. Na verdade, eu gostaria muito que ele fosse bom de briga, gente. Mas se ele é rápido, tá bom, né? Vamos ver quanto de dano que ele dá aqui, ó. 112. Nossa, esse é bem forte, galera. Poxa. Aí sim, mano. Eu vou upar um pouquinho ele. Para que a gente não passe apuros aí, caso a gente seja atacado. Boa, mano. Vai quebrando tudo aí. Vai farmando enquanto o seu irmão... Seu irmão não, né? Seu amigo ali vai levantar. Sua amiga, na verdade. E é isso aí. Esses matinhos estavam me atrapalhando tanto. Agora arranquei tudo. Boa. Só que eu tenho uma má notícia para vocês, galera. Antes mesmo do outro levantar, eu já tenho uma má notícia, tá? A má notícia é simples. Cara, é longe pra caramba onde a gente vai buscar mel. Isso é, velho. Não tem jeito. Eu vou ter que upar um pouquinho da vida dele e do dano, galera. Mas é só para ele não morrer no caminho, tá? Enfim, vamos aí. Mas eu vou lá. Vou lá buscar mel. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo nesse vídeo. Mas já domamos dois ursos, gente. É incrível isso. Tá, esse aqui vai demorar um pouquinho mais. Mas agora estamos tranquilos já. Piterinho, me segue aí. Deixa eu ver como é que está a distância de acompanhamento. Tá muito próximo, na real. Parou, velho. Parou. Vou ajeitar isso aí e já voltamos, gente. Mais um ele levanta, hein, galera. E, ó, ali do lado já aparece, pessoal. Protegido das abelhas. É isso que eu queria. Um urso é feito pra isso, gente. Olha aí. Oh, beleza. Calma aí. Deixa eu dar um assovio. Mano, a impressão minha é que ele é preto. Um urso preto. Mais ou menos, né? Um marrom escuro. Caramba, galera. Pera aí. Chama ele aqui. Ah, ele é mais preto sim, galera. Olha. Vamos chamar ele no sol. Uau, que urso incrível, gente. Vamos ver os status? Cara, esse daqui, diferentemente, ele tem... Caraca, velho. Ele é muito bom em comida. Mas isso não é inútil, na real, né? Tá, esse daqui eu vou upar pra dano. Aquele ali eu vou upar para velocidade, beleza? Beleza, então. Cara, como eu vou upar aquele pra dano, eu vou ir montado nele, né? Porque eu acho que vai ser mais seguro. E, galera, agora sim vai ser uma longa jornada, tá? Vamos ver como é que vai ser isso. Deixa eu ver se vai ser tranquilo de levar um urso e um piteiro juntos. É, a princípio é tranquilo. Só que eu vou ter que ir pra uma região muito doida. E, é claro, desde já, assovio neutro aí, que se alguém vier pra cima, galera, vamos descer a lenha. E outra coisa, gente. Como o urso farma fibra? Se liga nesse absurdo. O outro ali eu farmei mais de 5 mil fibras em alguns minutinhos, velho. É sério. É muita coisa. Olha que beleza, ó. Mas vamos indo. Vamos indo em direção à torre verde. Talvez a gente passe pelo gelo. Talvez não. Talvez a gente tenha uma base pelo caminho. Talvez não. Mas essas explorações são legais, gente. São muito bacanas. Inclusive, uma coisa que eu vou propor aí pra galera. É tipo... Ao invés de um... Quer dizer, não ao invés, mas... Digamos... Junto com os eventos, galera. A gente fazer mini eventos aí de farm, tá? Tipo, reunir todo mundo pra farmar no deserto. Porque querendo ou não, sozinho, você é muito mais vulnerável, né? Ué? Cadê meu urso, galera? Tá tudo bem aí, amigão? Beleza. Vamos que vamos, então. Eu vou vindo aqui pra cima. Tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que ir esperando eles. Daqui a pouco eu vou upar esse ursão aqui. A porradinha dele, galera. Deixa eu ver quanto de dano aqui dá, ó. Com o clique direito. 194. Ele é bem forte. Urso bem forte. Isso sem upar nada, né? Eu já vou upar 3 aqui no dano dele. Grande ursão! Dá tchauzinho aí, mano. Uh! É nóis! Esse vai ficar feroz, galera. Ó! É um carno aqui? O que que é? É um carno. Bom, mas deixa ele. A carna aqui não tem chance, gente. Nem... É bom que nem venha pra cima, porque senão vai passar vergonha. Até esse Mega Tere aí eu poderia matá-lo, mas vou deixar passar. Bom, eu tô vendo que eu estou escalando muito, velho. Talvez essa não seja a melhor alternativa. Mas... Ih, olha lá. Olha a treta lá, ó. Porso! Não perde tempo rugindo, não, velho. Olha! Boladaça, hein? Vamos vir pra cima desse carno, que eu quero ver onde é que eu tô, mais ou menos. E aí, carno? Beleza? Nossa, galera! Muito facinho de matar ele. E eu pego umas taxas. Tá de brincadeira, né, seu ladrãozinho? Não roubou a cookie de meat, velho. Fala sério. Mas o ursão recuperou. É nóis. E já vou colocar um de dano e um de estamina aqui pra também não vacilar. Borção! Vamos fazer o seguinte? Cara, eu tenho que seguir pra aquele caminho. É um caminho complicado de chegar lá, gente. E o pior vai ter que ser atravessar o deserto pra voltar. Venha, venha, venha! Ah, safado! Peguei. Bora, bora, bora. Tá vindo todo mundo? Tá. Eu acho que até o mais fácil seria vir só com um urso e um piteiro. Mas já que a gente tá aqui, né, eu não vou perder tempo de voltar com ele pra ir depois. Não, galera. Não dá. Vamos aproveitar e só vai. É bom que a gente tenha uma segurança a mais também, né? Opa! Quase levei dano. Cuidado aí com essas besteiras, hein? Ursão, tá vindo? Tá vindo. Beleza? Beleza. Mata aí, mano, por favor. Obrigado. O urso ali atrás faz a festa, né? E vamos lá. Ih, o piteiro ficou lá atrás, gente. Pera aí. Eita, urso. Pera aí. Deixa eu mudar a distância de acompanhamento dele pra... Isso aqui é... Opa, foi mal, velho. Ô, calma, calma, calma. Comportamento... Out. E agora eu dou uma leve chicotada nele só pra ele sair de perto. Aê. E vamos. Bora! Não me leve a mal, urso. Venha! Agora ele vai ficar um pouquinho mais pra trás. Mas de boa, galera. Ele vai continuar vindo. O piteiro que vai me atrapalhando, né? Ele não deixa eu ganhar velocidade. O ursão vindo. Maravilha. Mais uma basezinha aqui. A gente vai contornar, galera. E o urso se prendeu na pedra. Que beleza, hein? Caraca, velho. Que barulho é esse? Que bizarro. É a segunda vez que eu ouço esse barulho. Nem sei o que que é. Ó um urso aqui na frente. Deixa eu ver que nível que é. 30. Vamos matar ele. Aqui só tem lugar pra um. Beleza. Já era. Tranquilos. Galera, vamos subindo aqui. Mano. É longe, hein, galera. É longe. Eu vou... Eu preferi ir pelo meio da Redwood. Porque, às vezes, galera, aparece alguma coisa aqui no caminho. Alguma coisa de abelha. A chance é maior. Só por isso, tá? Ai, caramba. Ai, meu. O que que é isso? Nível 54. Isso aí já deu um trabalhinho, hein? E eu já parei de ganhar XP. Que coisa absurda. Tá. O farm tá muito doido, gente. A exploração tá nível 1000 aqui. Só que o que eu quero não apareceu até agora. Eu tenho que ir na casa daquele cara, galera. Não sei se vocês vão lembrar. Em um vídeo passado que era a casa do engenheiro lá. Então, era lá perto. Não era muito perto, mas... Era uma referência, né? Querendo ou não, era uma referência pra gente ir. Urso. Chega mais, urso. Pode vir por aqui, ó. Acho que dá. Urso poderia pular também, né? Ou não quer nada. Beleza? Deixa eu ver, galera. Vamos só seguir reto. Agora é a parte que a gente deve ir rápido, tá, galera? Porque é um pouquinho de neve. E a neve pode congelar a gente. Deixa eu até ver se eu tenho tocha. Cara, eu não tenho tocha. Beleza. Eu vou tentar ir rápido. Ih, mano. Cadê o urso? Cadê o outro urso? É, galera. Ele vem aos trancos e barrancos, né? Literalmente. Pode vir, senhor. Caraca, meu. Olha, ele vai voltar agora. Jesus amado. Aí, conseguiu vir. Galera, mas esse vídeo já tá muito longo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like. No próximo vídeo a gente continua essa jornada em busca do mel. Será que a gente vai chegar vivo? Será que os ursos irão sobreviver? Não percam o próximo vídeo. Valeu. Fui. Não esquece do like.